Muita gente mesmo foi até a Sociedade Rio da Prata em Pirabeirá, falando em tradição, é, neste domingo para se deliciar, sabe do que? Na Festa do Palmito. A gastronomia foi o principal atrativo do evento que está na quarta edição. E quando a gente fala que muita gente esteve lá, era muito mesmo, gente, dá uma olhada na fila para entrar. Para saborear o buffet da Festa do Palmito, o pessoal teve que enfrentar a fila dentro e fora da Sociedade Rio da Prata. Um tempo de espera não muito agradável, afinal o salão estava lotado e o calor não dava trégua. Mas depois de sentar a mesa, todo o desconforto foi recompensado na primeira garfada. Dá para enfrentar a fila aqui muitas vezes. Palmito, está muito bom. Muito bem elaborada, muito saborosa. A lasanha de palmito, também que eu gostei muito, foi o palmito em conserva, está divino. Com tanta comida boa, não é nada difícil agradar os paladares. Ainda mais que 11 pratos foram feitos à base de palmito. E o melhor, tudo no forno à lenha. Sem contar que também tinha uma das carnes mais tradicionais e apreciadas da culinária germânica. O prato que é sucesso aqui na Sociedade Rio da Prata é o maré, o rechado, que ele tem uma especialidade que ele ainda é feito no forno à lenha. E ele dá um sabor totalmente diferente. Esse ano a expectativa era que mais de 4 mil pessoas participassem do evento. Mas já no horário do meio-dia, o número havia surpreendido a organização. Os 2 mil tickets de almoços do buffet foram vendidos rapidinho. À tarde nós temos à venda o café, a cuca, nós temos o bolo, pão caseiro. E além dos doces, ainda nós temos o cachorro quente, a base de palmito, pastel de palmito, pastel de carne. Os produtores aqui da região que doaram 800 cabeças de palmito para baratear o custo da festa e também incentivar ficaram surpresos com o sucesso do evento. As vendas em palmito e conserva já superou a da primeira festa, que foi um grande sucesso. Depois a gente teve uma queda e ano passado foi bom e esse ano já superou o ano passado também. A quarta edição da festa do palmito foi do jeito que o povo gosta. Fartura de comida e música típica germânica para dançar, se divertir e quem sabe queimar até algumas calorias.